Uma das faltas que eu queria, senhor presidente, na manhã dessa terça-feira de hoje, aqui registrar, é que diante dessa pandemia que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, a economia do nosso país travou, encolheu. O PIB, não só do Brasil, mas do mundo, o único PIB que cresceu quase 20% foi o PIB da China. Foi a China. Mas o restante do planeta, do mundo, as outras nações, todos os PIBs caíram. E, consequentemente, aqui no Brasil não foi diferente. E nós, a nossa economia, ela está travada, encolheu, diante da discussão que se trava dentro do país. Duas discussões. Uma, uma discussão, é derribar o Bolsonaro, dar um chute nele, dar uma rasteira nele, tirar ele do cenário político. Dá uma rasteira no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é louco, doido, varrido. Porque o Bolsonaro é ladrão, é corrupto. E porque o Bolsonaro é um genocida. Porque o Bolsonaro é um ditador. Senhoras e senhores e senhoras, esse é o discurso daqueles que se dizem nacionalistas, daqueles que se dizem amar esse país, daqueles que se dizem que faz de tudo para ver esse país melhor. Esse é o discurso da maioria dos esquerdopatas desse país, que não dorme nenhum momento, trabalhando 24 horas para derribar o Bolsonaro. Porque só assim vai se vencer o vírus do Covid-19. Só assim vai se vencer o vírus do Covid-19. Mas o porquê de tudo isso? Porque o Bolsonaro, desde que assumiu o governo, tem feito de tudo para não deixar e roubar o cofre do nosso país. Aí tem o Supremo Tribunal Federal, que a grande maioria daqueles ministros são tudo vagabundos. A maioria deles não tem amor pela pátria. A maioria deles não estão ali como guardião da nossa Constituição, mas estão ali para fazer ativismo político e para sucubir com a democracia do nosso país. Existe um ministro que, sinceramente, vai prestar conta com Deus e vai pagar um preço muito alto, que é esse senhor de Gilmar Mendes. Pior do que muitos bandidos que estão presos nos presídios mais perigosos do Brasil, doutor Gutenberg. E quando eu falo isso aqui nessa tribuna, eu não só falo como político, como vereador, eu falo como cidadão. O Bolsonaro está no caminho, está atrapalhando muita gente que quer ter a chave do cofre e voltar a roubar de novo. Se sabe que ninguém é perfeito. O Bolsonaro fala algumas bobagens? Fala. Mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você é perfeito numa área e é limitado em uma outra área. Inventaram uma CPI. CPI do Covid. E olha só, senhores e senhoras, colocaram o senador Renan Calheiro para ser o relator. Aonde já se viu Renan Calheiro, que responde por mais de 20 processos no Supremo Tribunal Federal, um homem que não dá exemplo para ninguém nesse país, ser relator de uma CPI. Tão séria, como eles dizem. Olha onde o Brasil chegou. Olha onde nós estamos. Olha a realidade que se vive no Brasil. E eu posso, aqui, está desagradando muita gente, porque nós vivemos num Estado que a maioria é petista, é esquerdista. Que a grande maioria defende com excedentes o lulismo, que passou 16 anos nesse país, como já dizia o Círio Gomes, a única coisa que fizeram foi uma tomada de trespino. Senhores, essa é uma triste realidade. Uma realidade social. Uma realidade econômica.